A Vitória começou ocupando uma vaga temporária nesta loja de utilidades domésticas. Hoje, dez meses depois, ela já assumiu um cargo de liderança. A minha experiência era totalmente diferente em outro tipo de área, né? Não era utilidade, eu trabalhava com roupas, outros tipos de vendas. Aprendi tudo aqui dentro, tudo é possível, sabe? Para quem tem foco. A loja abriu 200 novas vagas para este fim de ano. As contratações já começam em outubro. O coordenador de RH explica que não é preciso ter experiência, mas sim vontade de aprender. Hoje nós buscamos o que? O profissional que tenha interesse em aprender e disponibilidade para trabalho. Que o resto deixa com a gente, nós qualificamos, integramos no negócio. Nesta loja de calçados, são oferecidas 100 novas vagas. E de acordo com a gerente de RH, 90% dos contratados são efetivados após o período sazonal. Super oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho, quer ganhar bem, porque as nossas áreas de venda ganham-se bem. Pode chegar a ganhar até 5 mil reais na área de vendas, então é muito bacana. Tem várias oportunidades, campanhas de incentivo. Foi assim com a Mariane. Ela se identificou tanto com a empresa que quer fazer carreira por aqui. Não adianta você vir com o pensamento de, ai, e se eu não der certo? Você tem que vir fazer o seu melhor, porque, e se der? Você nunca vai saber. Mais de 5 mil vagas temporárias devem ser abertas no varejo em Goiás. O CIN de Lojas prevê um aumento de 11% na oferta de empregos em relação a 2023. Dessas 5 mil vagas, as mais requisitadas são para vendedores estoquistas, balconistas. Também temos nessas 5 mil vagas a facilidade de contratação efetiva. O setor de bares e restaurantes também está aquecido e correndo atrás de mão de obra. Esse estabelecimento foi inaugurado há menos de um mês. E o METRE Rafael é um dos mais recentes contratados. Ser proativo, dar o nosso melhor, mostrar que a gente veio fazer a diferença. Porque as oportunidades estão aí, né? Basta a gente abraçá-las.